Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma broa de fubá bem gostosa? Então vamos lá para os ingredientes, tá bom? Vocês já viram aí a descrição dos ingredientes, né? Eu tenho 4 ovos, o queijo, é 200 gramas de queijo, 3 colheres de farinha de trigo, 1 de fermento em pó, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 200 gramas de fubá, 1 pitada de sal, 50 gramas de coco ralado e 1 xícara de açúcar, tá bom? Nós vamos começar aqui com o fubá, vou colocar o fubá nessa bacia, vou acrescentar também o coco ralado, tá bom? E o queijo, e vou misturar bem, tá bom? Esse queijo aqui é aquele meia cura, ou canaço, ou o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Vamos mexer bem para misturar, tá ok? E vamos reservar. No liquidificador eu vou colocar o óleo, tá bom? O leite. Os 4 ovos, né? A nossa açúcar também, nós vamos colocar 1 xícara de açúcar. E as 3 colheres de farinha de trigo, essa farinha de trigo é sem fermento, tá bom? Nós vamos levar para bater no liquidificador, até misturar bem, fica uma ótima consistência, né? Já bati aqui, tá desse jeito, nós vamos acrescentar nessa mistura que já fizemos antes, e vamos misturar bem para misturar os ingredientes, tá bom? Vamos mexendo bem, até ficar uma mistura homogênea. Misturei aqui, eu vou acrescentar uma pitada de sal, tá bom? Aí é a gosto de vocês, que se não quiser colocar, não precisa não, tá bom? Eu que gosto de colocar. Eu vou mexer bem. E por último, eu vou acrescentar o fermento em pó, tá bom? Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó, e vou mexer nessa posição que vocês vão ver aí, ó. Nesse momento a gente não pode mexer com muita força, tá bom? É mexer com calma mesmo, para dar certinho a nossa receita, ok? Nós vamos mexendo aqui sem segredo, até misturar tudo. E ficou assim a nossa massa, tá bom? Agora eu vou despejar essa massa num tabuleiro untado e enfarinhado, e vou levar para assar no forno a 180 graus. No meu caso aqui, eu sempre assa no fogão a lenha, mas você pode assar na sua casa aí no fogão a 180 graus, né? Deixa esquentar um pouquinho, tá ok? Então vamos levar para assar agora, e vamos ver como vai ser o nosso resultado, tá bom? Ficou assim a nossa broa, ó, como que ela tá bonita. E agora vem a nossa parte de recortar, né? De cortar a nossa broa aqui, para ver o resultado, se ficou bom mesmo, né? Eu vou pegar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada como que ela ficou, para que vocês vejam como que tá por dentro, ó. Ela ficou bem fofinha, já deu para perceber. Olha o queijo dentro, gente, que delícia! Dá para ver o queijo derretido lá dentro. Essa broa é muito gostosa. Ficou bem fofinha, tá vendo? Cremosa, com um cafezinho, hein? Cai muito bem, não cai? Então essa foi mais uma receita, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá bom? Muito obrigada!